Eu vou falar de Eva, gente, porque nós temos que entender quem era Eva, o que ela simbolizava no plano original de Deus, porque nós temos que retomar o plano original de Deus para nossas vidas. Nós temos que entender a identidade que Deus colocou em todas as mulheres. Quando Deus olha para Adão e não sei exatamente o que Deus viu, eu só tenho um monte de imaginação aqui dentro, porque havia um caos, algo destruiu aqui, destruiu o planeta Terra, algo tornou um caos, porque Deus não criou nada para ser um caos, a Bíblia diz isso, mas havia um caos, e nessa não tinha sido a criação de Deus, Deus então interfere ali, e daí olha para Adão e diz, ele não pode ficar só, não está legal, ele não pode ficar só, eu vou fazer para ele uma ézer. Ele não fala assim, uma auxiliadora idônea, uma mulher que vai cozinhar, lavar, limpar e cuidar da casa, chega, não, isso tudo a gente faz, e glória a Deus por isso, porque nós somos cheias de capacitações, nós realmente podemos exercer governo sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, e sobre o lugar que Deus nos colocou, certo? Então, Deus olhou para Adão e falou assim, ó, eu vou fazer uma ézer para ele, Lia. E ézer é muito mais que uma mulher quietinha, que não aparece, sabe? Ézer tem uma conotação militar nesta palavra, porque ézer é usada 21 vezes no Antigo Testamento, e 16 vezes Deus se refere a ele como ézer de Israel, como aquele que interfere nas guerras de Israel, e dá guerra e protege Israel nas guerras. Então, Deus olhou para Adão, viu uma necessidade, e colocou uma identidade dele na mulher de ézer. Isso é muito lindo, Lia. Nossa, eu me arrepiei tudo aqui, gente. Eu me arrepiei tudo demais. Olha só, Deus fala, eu sou ézer para Israel. E daí Deus forma uma mulher, a mulher ézer para Adão, ézer na criação, ézer para governo, sabendo que aquilo tem uma conotação militar, era preciso criar algo muito forte, que tivesse uma visão muito abrangente, que tivesse controle e domínio de muitas coisas, que fosse capacitada em muitas coisas, inclusive na guerra. Não interessa. Não interessa o que tu fez. Não interessa de onde tu veio. Não interessa que tipo de família tu pertencia. Não interessa o que te aconteceu. O que interessa? É o propósito original de Deus na tua vida, que ele quer restaurar, que ele quer te restituir, quer te tornar, sim, uma líder, uma governante. Aquela mulher que traz o reino de Deus, que traz as boas novas, que traz os princípios, a cultura, os planos de Deus para a humanidade. Onde tu está plantada, tu tem que entender que essa ézer existe dentro de ti e que Deus conta contigo. Ele precisa de ti. A proposta de Deus para a restauração do governo dele sobre a terra passa por você. Não vai ficar sem usar as mulheres. Deus vai usar nessas próximas décadas, vai levantar mulheres que vão entender a sua identidade. Porque, meninas, quando Jesus morreu e enviou o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo encheu a igreja de dons e talentos, não encheu só os homens, encheu as mulheres. Então, se não há o uso dos dons e dos talentos das mulheres dentro do governo, dentro da liderança, onde tu estás implantada, está havendo uma perda. Então, os tesouros estão sendo enterrados. Obrigada por assistir. E aí E aí E aí E aí